Olá, a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai implantar um sistema de monitoramento para aumentar a fiscalização e a qualidade dos serviços prestados por empresas de ônibus. Uma consulta pública foi aberta para receber sugestões da sociedade e dos setores de tecnologia e transporte. No NBR Entrevista vamos conversar com o Alexandre Munhões, ele é gerente da Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros da NTT. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, espero contribuir. Bom, para a gente começar então, vamos explicar como é que vai funcionar esse sistema de monitoramento. Qual é a ideia? Bom, a ideia do sistema de monitoramento é ele poder permitir o monitoramento de todo o sistema de transporte interestadual e internacional de passageiros, que é regulado pela NTT. Esse sistema é composto por serviços regulares e por serviços sobre o regime de fretamento, que eles têm funções muito distintas para a sociedade. Os serviços regulares são aqueles que nós pegamos na rodoviária, pagamos a passagem e tem a livre a todo o público. O serviço sobre o fretamento, ele possui uma diferença que ele é um serviço privado e ele é feito para grupos de pessoas. Então, tem essas duas diferenças e por isso existem formas diferentes de se fazer o monitoramento para o serviço regular e para o serviço sobre o fretamento. Como é que vai ser esse acompanhamento? O que vocês vão observar? Bom, nos serviços regulares o principal objetivo dele é você verificar a pontualidade do serviço, a frequência desse serviço, ao itinerário de todo esse serviço, o cumprimento de toda a rota prevista para cada uma das viagens. Já no serviço de fretamento ele possui uma diferença que o principal objetivo não é verificar a pontualidade ou regularidade, porque isso é um acordo entre a empresa e o seu contratante, mas sim para verificar o cumprimento da viagem em si, porque hoje nós temos alguns problemas, vamos dizer assim, de empresas que dizem que estão fazendo um serviço sobre o fretamento, mas na realidade elas não cumprem o seu serviço de forma completa. Bom, no caso desse serviço de fretamento, quais são as orientações para o consumidor para que ele contrate, enfim, uma empresa que esteja em dia aí com as regras da NTT? Um dos principais aspectos disso aí, no site da NTT tem um link lá, numa área de passageiros, onde ele pode consultar se o veículo está cadastrado na NTT e se a empresa está habilitada para fazer esse serviço. Isso é muito importante porque os veículos cadastrados na NTT e a empresa habilitada pela NTT garante que ele tenha as condições de segurança para prestar esse serviço, porque para as empresas conseguirem essa habilitação, ela tem que cumprir as exigências que a NTT determina para esse tipo de serviço. E essa questão do transporte clandestino é um problema para vocês? Atualmente é um problema porque muitas empresas prestam um serviço à sociedade que às vezes não possui esse conhecimento de se a empresa está habilitada ou não e acabam pegando um serviço que às vezes as empresas não têm as condições de segurança, não têm uma garantia de um seguro no caso de ocorrência de algum acidente. Então esse novo monitoramento vai também ajudar nesse tipo de situação? Ele vai ajudar em muito porque nós vamos conseguir verificar quem realmente está prestando serviço de forma regular e a gente pode direcionar a nossa fiscalização para que elas atuam mais em cima daquelas empresas que não possuem esse sistema de monitoramento e assim coibir o transporte clandestino. Como é que isso vai se dar na prática? Vai ser instalado um equipamento nos veículos? Isso, a NTT está estabelecendo os parâmetros de informação que nós queremos receber das empresas e as empresas é que vão instalar os equipamentos necessários no veículo. Esses equipamentos vão mandar um sinal via GPS, GPRS para a NTT e para a empresa também que ela pode obter as informações para o seu controle, sua gestão melhor da sua frota. E a NTT vai receber as informações para fazer esse monitoramento e acompanhar todo o mercado. Ele tem uma diferença significativa na questão do fretamento e do serviço regular. Na questão do serviço sobre fretamento é basicamente o cumprimento do itinerário, que é uma posição do veículo e aonde ele fez a viagem. Já nos serviços regulares, além disso, vai ter o registro das vendas de bilhetes de passagem e o registro dos embarques. Então, dessa forma, a gente consegue também ter um controle da oferta e da demanda desses serviços. Para o passageiro, o usuário, qual vai ser a vantagem? O passageiro vai ter uma garantia de que o serviço está sendo emprestado da melhor forma possível. Esse sistema de monitoramento é um sistema bastante complexo, então a gente está numa primeira fase, onde nós vamos colher as informações da empresa para verificar a regularidade, a pontualidade e outros índices para avaliação das empresas. Numa etapa seguinte, após ter isso tudo implantado, a gente vai divulgar os índices de desempenho de cada uma das empresas, que o usuário já consegue ter um ganho nisso, para saber quais as empresas que cumprem mais o horário, que atrasam ou que não atrasam, que prestam um serviço melhor. E, posteriormente, a gente pode também, o mercado, com certeza, vai se adequar para construir aplicativos para dar essas informações ao usuário no tempo real. Já há uma média de custo desse equipamento? Já se sabe quanto ele vai custar? Nas estimativas preliminares que a gente levantou junto ao mercado, a gente chegou em um custo por veículo de R$ 100 a R$ 150. Esse é um custo que vai ser arcado pelas empresas e, claro, vão passar para a tarifa. Nas nossas estimativas, isso não chega a refletir um impacto de menos de R$ 0,05 no preço final para o usuário. Alexandre, de onde é que surgiu a ideia de se criar esse sistema de monitoramento? Com certeza, irá contribuir para a ação de fiscalização, mas, vamos dizer assim, o objetivo inicial desse projeto foi que, em 2010, nós tivemos que fazer uma pesquisa de levantamento de toda a demanda do setor. Essa é uma pesquisa complexa, complicada de se fazer, abrangendo todo o Brasil. Com o sistema de monitoramento, a gente vai minimizar essa pesquisa, pois... Esses dados vão ser coletados, né? Em tempo real, nós vamos ter toda essa informação do setor. Diariamente. Diariamente. Bom, quantas empresas, enfim, estão cadastradas, estão sob a responsabilidade da NTT? Bom, atualmente, nos serviços regulares, nós temos cerca de 250 empresas cadastradas. Já no serviço sobre fretamento, nós temos 3.500 empresas habilitadas pela NTT. Então, é um setor bastante grande e há interesse do setor de tecnologia em colocar esses sistemas nesse setor para fazer esse monitoramento. Enfim, como é que você avalia a gestão de todo esse sistema? Quais são os principais problemas, as principais dificuldades que vocês enfrentam hoje? Hoje, uma das principais dificuldades é realmente ter informação em tempo real e informação fidedigna do que está acontecendo no setor. Como eu falei, a gente teve que fazer uma pesquisa recentemente para saber realmente a situação da oferta e demanda. Além disso, hoje as empresas são obrigadas a dar essa informação para a NTT. Só que elas mandam essa informação 3 meses após a realização do serviço e muitas vezes a informação não chega da sua melhor forma. Com isso, nós vamos conseguir ter realmente a informação real da melhor forma e poder atuar para melhorar esse serviço para todos. Tanto para as empresas, que elas mesmas vão conhecer melhor o seu mercado, como que elas estão atuando, como para o cidadão que ele vai ter toda essa informação disponível e podendo fazer as suas escolhas da melhor forma possível. Quem é que pode participar dessa consulta pública? Bom, a consulta é aberta a toda a sociedade. Os principais interessados são os usuários efetivos desse serviço para verificar o que nós estamos exigindo das empresas e depois contribuir nessa fiscalização desse sistema junto às empresas. O próprio setor das empresas de fretamento e das empresas dos serviços regulares, pois elas são diretamente atingidas por isso. E o setor de tecnologia da informação. Nós já contatamos várias empresas que prestam esse serviço já, algumas das empresas dos serviços regulares e do fretamento já possuem esse sistema de monitoramento, mas por conta própria, não seguindo, vamos dizer assim, os padrões estabelecidos pela NTT. E a gente está querendo fazer essa padronização justamente para ficar uma coisa onde todos consigam ter a mesma informação e nós consigamos fazer uma avaliação melhor de todo o sistema. Bom, está aberto o prazo da consulta pública, né? Encerrado esse prazo, quais são os próximos passos? Bom, a partir de 30 de setembro, que se encerra a audiência pública, nós vamos escolher todas as contribuições que foram encaminhadas para a NTT, fazer uma análise de todas elas, verificar a sua viabilidade, a sua aderência com o modelo que a NTT propôs. Todas elas serão respondidas, se vão ser capitaneadas ou não e explicar o motivo da não possibilidade de alguma contribuição ser capitaneada nesse momento. E aí fazer toda a consolidação de uma resolução que a gente já colocou disponível no site da NTT com o objetivo realmente de coletar essas contribuições, fazer as adequações necessárias e a partir daí ter um trâmite interno de aprovação dessa resolução para começar a entrar em vigor. A previsão de entrada em vigor é a partir de janeiro de 2016. Agora, essa possibilidade de ouvir a sociedade, enfim, fazer consulta pública e audiência pública, isso aí vocês fazem sempre que vão, enfim, acrescentar um novo serviço, propor mudanças na legislação. Isso aí já é um procedimento padrão de vocês? Isso. Toda regulamentação que a NTT estabelece, ela carece de ter uma audiência pública preliminar para saber o que a sociedade pensa sobre isso, se ela acha que é bom, é ruim o que a gente está colocando e até contribuir com os estudos que nós fizemos. Às vezes nós nos direcionamos para um certo caminho e a sociedade pensa um outro caminho que não tínhamos vislumbrado. E esse é o momento dela apresentar isso para a gente poder analisar e chegar ao melhor para todos nesse sistema. Como é que é a participação? Vêm muitas sugestões? Isso é um fator, assim, complicado que a gente sabe. Geralmente a maior participação é do próprio setor ou de empresas convidadas. A sociedade em si, ela não tem ainda essa cultura aqui no Brasil de participação nessas audiências públicas. Mas nosso entendimento lá é que quanto mais a sociedade ficar sabendo disso, nós divulgamos em todas as mídias, nos jornais de grande circulação, e ela tem que criar cultura de participar e contribuir. Porque a contribuição dela será levada em conta. Pode não ser atendida de imediato, mas sempre é colocado, analisado, para tentar atender da melhor forma possível as contribuições recebidas. Bom, então falando em participação, como participar? Bom, para participar basta entrar no site da NTT, tem um link lá da audiência pública 010-2014. Nesse link consta toda a documentação relativa a essa audiência pública e um formulário para preenchimento e envio da sua contribuição. Além disso, pode ser encaminhado por correspondência no endereço da NTT ou... Pela ouvidoria também? Pela ouvidoria da NTT é direcionado para contribuir para a audiência pública. Bom, então vamos só relembrar, né, qual é o prazo final aí para recebimento de sugestões pela NTT dessa... Prazo final é às 18 horas do dia 30 de setembro se encerra o período para as contribuições. Tá certo, então agradeço muito, Alexandre, pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, ficamos à disposição. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então no site da NTT. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.